A alegria estampada no rosto das crianças mostra o fascínio causado pela descoberta. Elas puderam ver pela primeira vez como funcionam os veículos e instrumentos usados pelos militares durante os resgates. A ação é uma das atividades do projeto Bombeiro Mirim, que visa levar informação e alegria aos jovens e crianças através dos ensinamentos práticos e teóricos do trabalho dos bombeiros, como noções de primeiros socorros e natação. O projeto Bombeiros Mirim é uma parceria entre a Prefeitura, a Universidade Federal de Uberlândia e o Corpo de Bombeiros. Mais de 300 crianças estão participando do curso, que tem duração de quatro meses. Os alunos que participam do projeto fazem parte de programas sociais da Prefeitura de Uberlândia. A UFU também se envolve, disponibilizando estagiários que fazem o monitoramento dos alunos. Para os militares do Corpo de Bombeiros, a principal missão dos órgãos que toparam essa parceria é usar a educação como ferramenta para a socialização e cidadania. São 300 alunos que serão Bombeiros Mirim durante quatro meses e mais 28 alunos que farão parte da banda do Bombeiro Mirim aqui de Uberlândia. E durante esse tempo serão alunos de 7 a 15 anos que serão formados Bombeiros, mas Bombeiros Mirim para a nossa sociedade.